Pessoal, tudo bem? Dia das Mulheres, nós vamos falar sobre mulheres, mais especificamente sobre a participação das mulheres na política com o projeto que foi protocolado pelos nobilíssimos colegas Marcelo Freixo, deputado Marcelo Freixo e deputada Sâmia Bonfim, ambos do PSOL. E lendo aqui no site da Câmara, proposta reserva 50% das vagas de deputado federal para cada sexo. Pois é, exatamente isso que vocês entenderam. Não interessa a quantidade de votos que determinado partido, coligação ou candidato teve, metade do parlamento, metade dos deputados federais não teve de ser mulheres e metade não teve de ser homens. Ou seja, a gente vai criar uma cota para entrada dentro do Congresso Nacional. O que existe hoje é uma cota de participação nas eleições. O número X de candidatos tem de pertencer a determinado sexo, hoje no caso a menor parte mulheres, então tem o número X reservado para as mulheres. O que eles querem é no resultado que seja igual. Ou seja, não interessa se você votou mais no candidato. Você é mulher, você é uma mulher, você se sente representado por um homem porque a pauta que você defende, por exemplo, é uma pauta de ambientalismo e de defesa dos animais. Aí tem um homem lá que defende o meio ambiente, que defende os animais e você, mulher, se sente representada por ele. Você vota nele, várias outras mulheres votam nele, só que aí na contagem final, ele mesmo tendo mais votos que várias outras mulheres não entra porque ele não teve voto suficiente dentro da cota de homens para entrar. Mas, deputadas, candidatas que tiveram menos voto do que ele vão poder entrar aqui na Câmara dos Deputados simplesmente porque existe cota. Ou seja, o PSOL que tanto fala de democracia, de população, do voto popular, do empoderamento do povo, tá tirando o poder do povo, tá tirando o poder do voto, tá diminuindo a democracia, tá corroendo a democracia, fazendo com que, independentemente da quantidade de votos de cada um, você tenha metade homens e metade mulheres e isso serve para ambos os sexos, né? Ou seja, se você, homem, votar em peso em várias candidatas mulheres, se nós, homens, votarmos em várias candidatas mulheres e essas candidatas tiverem um número de voto superior do que vários outros homens, esses vários homens vão ficar de fora simplesmente porque você tem a cota pra... Esses vários homens não. Essas várias mulheres vão ficar de fora simplesmente porque você tem a cota pra garantir que metade do parlamento seja de homens. Ou seja, a sociedade vai perder a sua liberdade de definir exatamente qual o parlamento quer, né? Um homem não vai poder mais se sentir representado por uma mulher, uma mulher não vai mais poder se sentir representado por um homem basicamente porque vai ter uma cota de representatividade pra ambas as coisas. E isso é um negócio absurdo, é um negócio bizarro, né? E mais, demonstra uma hipocrisia gigantesca do PSOL porque aí, já que eles fizeram essa proposta, né? Eu costumo dizer aí e repetir esse ditado de que as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então, eu falei, bom, vamos ver se o PSOL tá arrastando mesmo ou se ele só tá querendo mover a cota dos outros, né? O candidato dos outros. Aí, partiu pra... Dei uma olhada aqui sobre os candidatos, sobre os presidentes do PSOL, né? Pra saber se foi metade homem e metade mulher. E a gente teve aqui a fundadora, Heloísa Helena, foi a primeira presidente. E depois só teve homem, né? Depois a Frânio Bopré, Ivan Valente, Luiz Araújo e Juliano Medeiros. Ou seja, uma presidente mulher, quatro presidentes homens, né? Pro pessoal que defende que é metade homem e metade mulher, devia pelo menos revezar o mandato. Coisa que não acontece na presença do PSOL. Mas isso fica ainda pior quando a gente pega a proporção de candidatos pras capitais, pras prefeituras de capitais, né? A gente teve aí... Eles disputaram as eleições aí de praticamente todas as prefeituras de capitais dos estados, menos a capital... Rio Branco e Macapá. E quando você pega o cálculo aqui, eles tiveram nas eleições agora de 2000 e... Na verdade, não. Na... 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 Todos os históricos aí dos candidatos de... De... A prefeitura de capitais do PSOL. E na história do PSOL teve 18 candidatos a majoritário pra prefeitura de capitais homens e só 5 mulheres, né? Ou seja, apesar da minha mini bugada aqui no vídeo, eles tiveram 18 candidatos homens pra prefeitura e 5 candidatos mulheres, né? Já que é metade e metade, eles deveriam, né? Representar metade das capitais representadas por homens e outras metades das capitais representadas por mulheres, coisa que não acontece. E tem um negócio que é... A gente pode pegar também o número de assessores, né? A gente tem aqui, por exemplo... Ah... Cadê? Que é a que eu ia pegar aqui, que é o melhor exemplo de todos. A gente tem aqui do número de assessores o exemplo do... Não tá aqui especificado o gabinete, mas o que tá aqui especificado é que você tem ali quase os assessores homens do PSOL ganham quase o dobro das assessoras mulheres. E isso, não precisa acreditar em mim, vai lá na liderança do PSOL, função, cargo em comissão, ou seja, que eles escolhem a pessoa e eles escolhem o cargo da pessoa. E aí, vocês vão ver que o salário dos homens é muito maior que o das mulheres, justamente o partido que mais fala em diferença salarial e não sei o que, e não sei o que lá, que tem que ser igual e não interessa qual é o tempo de serviço de cada um, não interessa a produtividade de cada um, não interessa a formação de cada um. O que interessa é que o homem e mulher tem que receber sempre a mesma coisa, independentemente de quanto eles rendam para os seus determinados empregadores. E parece que eles não aplicam isso na prática porque na liderança você tem essa distorção. E aí, eles fizeram um post porque essa distorção foi primeiramente revelada pelo Danilo Gentili. E aí, eles responderam falando que era falso, que na verdade os homens recebiam a mesma coisa que as mulheres, só que eles faziam uma manobra ali para que aqueles que passaram em concurso, um concurso ganhando mais, eles recebessem um extra, ou aqueles concursos ganhando menos, aliás, eles recebessem um extra para equiparar com aqueles que recebem menos. Para explicar, para ilustrar o que está acontecendo, peguei aqui uma série de tweets do Pedro Nery, que é um assessor respeitadíssimo aqui do Congresso Nacional, especialista em previdência, em orçamento e economia. E, basicamente, ele destrinchou o que é feito pelo PSOL, que é muito pior do que simplesmente homens ganhando mais do que mulheres. Basicamente, o que eles fazem é o seguinte, e aqui eu leio o tweet do Pedro Nery. Joãozinho passou no concurso para ganhar 5 mil, Mariazinha, mais esperta, passou no concurso para ganhar 10 mil. Ali no final, nos bônus para cargos comissionados, Joãozinho foi premiado com uma função de 7 mil, e Mariazinha levou só de 2 mil. Agora, os dois ganham 12 mil. O bônus de comissão privilegiou o homem, mas disse que não tem diferença nenhuma. Ou seja, a mulher passou por um concurso mais difícil e ganhou uma gratificação menor do que o homem, simplesmente para ganhar um salário igual ao do homem que passou num concurso mais fácil. É mais bizarro ainda do que parece. Então, a mulher estudou mais, trabalhou mais, se esforçou mais, precisou ter um nível de qualificação maior do que o homem, passou no concurso e ganhou um bônus, que é praticamente 3 vezes menor, simplesmente para o salário dela ficar igual ao do cara que passou no concurso mais fácil. Aí, o Pedro Nery, ainda continuando aqui em uma série de tweets. É pior do que se pensava. Em tese, mais capazes, passaram em concurso para cargo melhor, recebem os menores valores. É bizarro. Dão os menores valores para mulheres, ainda que a qualificação seja teoricamente melhor. O argumento do PSOL de usar salário de concursados para diminuir a diferença entre homens e mulheres vai contra exatamente o que querem dizer. Significa que mulheres que passaram em concurso para os melhores cargos recebem funções menores do partido. Ou seja, passou por um concurso mais difícil, mas dentro do partido, no bônus de comissionado, vai participar ou vai exercer uma função menor, que recebe um bônus menor, simplesmente para ter o salário equiparado homens e mulheres. Ou seja, uma hipocrisia gigantesca do PSOL, falso moralismo, uma falsa defesa, um negócio, assim, absolutamente bizarro, abjeto, nesse Dia das Mulheres, para você que vai ver várias postagens bonitinhas do PSOL falando de valorização da mulher, empoderamento feminino, não sei o que, não sei o que lá, saiba que no PSOL a mulher que estudou mais, que trabalhou mais, teve uma qualificação maior, que se formou com mais, que estudou mais anos, recebe um bônus menor dentro da Câmara dos Deputados. E mais, apesar de propor esse projeto de cota de 50% de deputados federais para homens e para mulheres, eles têm muito mais presidentes na sua história do partido homens do que mulheres. E, ao mesmo tempo, quando você pega para ver os cargos majoritários, os cargos mais importantes, prefeituras, governos, você vê que tem muito mais candidatos homens e muito mais, muito mais mesmo, mais do triplo do que candidatas mulheres. Uma grande hipocrisia do PSOL que tem que ficar escancarada, que todo mundo tem de ver para acabar com esse falso bom mocismo, com esse falso monopolismo das virtudes que eles têm. Para finalizar o vídeo, eu quero falar para vocês, primeiro, sobre o estágio visita. Estágio visita é um programa aqui na Câmara em que você fica cerca de 5 dias? 5 dias? 5 dias. 5 dias, né? Universitário? Universitário. Universitários podem ficar aqui 5 dias na Câmara conhecendo, fazendo cursos, experimentando aqui o dia a dia dos parlamentares, e cada deputado tem direito a duas indicações? Duas indicações por semestre. Duas indicações por semestre. Então, já abriram as inscrições para esse semestre, para os deputados fazerem as indicações, e o que eu vou fazer é abrir um processo seletivo. Você que quiser fazer parte do estágio visita aqui na Câmara dos Deputados, a gente vai lançar meme, a gente vai lançar as informações, mas basicamente o que eu vou pedir para vocês é um currículo resumido, curtinho, um pouquinho do que vocês já fizeram, de trabalho voluntário, de curso técnico, ou do curso que vocês fazem hoje na universidade, de estágio que vocês já fizeram. Um texto falando por que vocês querem fazer o estágio visita aqui na Câmara, e outro texto falando qual é a ideologia de vocês e por que vocês defendem essa ideologia. E aí, dentre todos esses textos aí, esses currículos, vamos selecionar dois aqui para fazer parte do estágio visita na Câmara. Outra coisa que eu queria falar com vocês, e também pedir para o editor do vídeo, colocar aqui na descrição do vídeo, o link para a inauguração do meu programa na Jovem Pan, o Ring da Pan, é um programa de debates que eu vou fazer com o Guga Noblar, toda vez o programa, um tema diferente, dessa vez o primeiro tema foi desarmamento, eu, claro, defendendo o direito à legítima defesa, o Guga falando que está tudo um desarmamento, salvou dezenas de milhares de vidas e funcionou, apesar do número de omitícias ter aumentado, mas vocês podem verificar todo o programa aí, no link da descrição aí, que vai estar, já está aí, upado no canal da Jovem Pan. E uma última fala é que esse aqui, dos próximos dias, é o meu último vídeo aqui no gabinete, falava, ah, por que você vai renunciar? Não, porque hoje mesmo já estarei pegando o voo para o Japão, naquela missão que eu falei para vocês no outro vídeo, e aí os outros vídeos fazer, mostrando ali, que vocês até me pediram lá nos comentários, as diferenças ali, as coisas curiosas que tem no Japão, as coisas que a gente pode copiar aqui no Brasil, e, claro, os resultados das negociações que eu citei aí para vocês, principalmente, que a gente vai falar sobre os direitos aí dos imigrantes brasileiros dentro do Japão e também em relação à nossa exportação de carne natura e exportação de melão do Japão para o Brasil. É isso aí, até mais, não se esqueça aí de inscrever no canal, clicar no sininho e ter a patifaria toda. Abração!